Boa tarde, eu estou aqui ao lado de um caminhão que alguém colocou fogo nesse caminhão aqui em Janaúba, aqui é próximo a Montes Claros, cidade de Janaúba, para quem é de fora. Esse caminhão está aqui, ele se encontra na rede elétrica número 86, que é a casa do proprietário do caminhão. E ele comprou esse caminhão, gente, o filho dele deu, na verdade, a casa de morada a troco desse caminhão. É uma 1618, ano 95, tem quatro meses que eles fizeram esse negócio. Começou a trabalhar com o caminhão, aí o caminhão estava até carregado com reciclagem para ir para Montes Claros. E infelizmente, veio alguém de madrugada, nessa semana, amanhecer segunda-feira, e fez esse estrago aqui, botou fogo no caminhão. Queimou tudo, e o caminhão não tem seguro, como vocês podem ver aí, danificou tudo, toda a parte. Está basculado o capuzinho aí, o caminhão estava inteiro assim para andar, estava até carregado, quer viajar. Está aqui os pneus dianteiros do caminhão, que estão aqui queimados, como vocês podem ver. E aí, moral da história, a gente está fazendo esse vídeo aqui com o intuito de pedir uma ajuda. Aqui é resto de coisas queimadas, gente, do caminhão que te rastou para cá. O intuito e o objetivo desse vídeo aqui é para as pessoas entenderem aí a situação de Jorginho, porque o caminhão não tem seguro, ele não tem condição de arrumar, e é a única ferramenta de trabalho dele. Tem 40 anos que ele é motorista de caminhão, ele é pai de 11 filhos. Ele mora aqui na Avenida Rede Elétrica, número 86. Quem quiser vir ver, pode vir ver o caminhão aqui. E Jorginho, que agradecer imensamente à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, que esteve aqui presente, pôde preservar aqui. A Polícia Civil também esteve aqui. A parte traseira do caminhão foi preservada, como vocês podem ver aí. Mas eu vou adentrar o caminhão aqui, para mostrar aqui como é que ficou por dentro aqui. Olha os foros de porta, os vidros quebraram todos, não tem mais retrovisor, não tem banco. Aqui, estou subindo no caminhão, como é que ficou a situação? O fogo alastrou aqui tudo, queimou aqui o painel, não tem nada, está o buraco. Olha lá o motor lá, dá para ver até o motor daqui. Queimou tudo, derreteu aquelas partes de alumínio, bomba injetora, comprometeu tudo o caminhão. Enfim, está aqui, e o caminhão não tem seguro. E a gente está aqui pedindo uma ajuda, quem puder ajudar. Em nome de Deus, nós pedimos aqui, quem puder ajudar, contribuir com 20 reais, 50, 100, 200, o que o seu coração tocar, você vai ajudar essa pessoa para nós fazermos o caminhão dele voltar a rodar. Jorginho tem 40 anos que é motorista, não é, Jorge? 40 anos. Está aqui, tira a marca, hein, Jorge, para ver você melhor. 40 anos que eu trabalho com os outros, né? Isso, aí o filho dele trocou a casa no caminhão, não foi, Jorge? Trocou a casa, deu uma demorada, né? Exatamente, para poder... Esse caminhão é seu, você vai trabalhar. Aí eu, infelizmente, aconselho sempre isso aí. Pois é, e aí, gente, ele está pedindo ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda, no sentido financeiro, por quê? Porque isso aqui vai ter dinheiro para arrumar isso aqui, ó. Algum empresário aí que estiver no ramo de caminhão, ou qualquer ramo, qualquer coisa, que tiver o interesse de ajudar com ajuda maior, também é bem-vindo. Qualquer ajuda, ou grande, ou pequena, é bem-vinda. Olha, aqui eu vou falar para vocês aqui, ó. Tem o telefone de Jorginho, é 038-997-385747. Tem aqui também o número da conta. A conta é da Caixa Econômica Federal, como vocês podem ver aí, ó. É do Jorginho, a conta é Jorge Gomes Pereira. Então, fica aí, ó. Os nossos agradecimentos, que Deus vai dar vocês em dobro. Porque Jorge é uma humildade em pessoa, conhecida em Janaúba como Jorginho Caminhoneiro. Então, fica aí o apelo e fica o nosso agradecimento antecipado, porque em nome de Jesus eu tenho certeza que vocês vão ajudar. E eu peço a vocês, ajuda, porque é uma pessoa merecedor. Ele é pai de 11 filhos e depende desse caminhão aqui para poder trabalhar, porque é o ganha-pão dele. Você queria falar mais alguma coisa, Jorge? Eu quero agradecer a todos, Janaúba, meus amigos. Agradecer o Corpo Bombeiro. Corpo Bombeiro, a Polícia Civil, Polícia Militar. Polícia Militar. Olha, gente, ele está emocionado. Ele até não segurou aqui, está chorando aqui, ó. Ao lado aqui do caminhãozinho dele, que pegou fogo. Né, Jorge? É uma situação muito, assim, deplorável, gente. Ficou aqui o coração dele. Eu vou até parar de filmar ele, vou filmar mais o caminhão para vocês verem como é que ficou aqui. Ele está chorando, porque realmente é uma situação comovente. Então, eu peço a todos vocês aí, quem puder, que nos ajude aí. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos os seus familiares.